Tira as crianças da sala! Não, não tem imagens fortes. O meu medo é que a bandidagem roubem, furtem essa criançada. Não é possível! Segura essa TV. Rapaz, quando você pensa... Não, já furtaram de tudo. Celular, carro, rádio, bolsa... É, que mais que rouba, seu Ivan? Hã? Fios? Elétricos, né? Aí furtaram o transformador. Lembra lá atrás que furtaram aquele transformador gigante do poste? Furtaram, menino. Falei, agora chega. Não tem mais, acabou. Hã? Não, relógio de hidrômetro. Daí você fala assim, não, chega, agora já acabou. Menino! Furtaram o portão! Furtaram o portão! Como assim, Israel? Macacos me mordam! Não acredito! Furtaram o portão! Já pensou que você chega em casa... Tchau, amor! Beijo, vou trabalhar. Aí quando você volta à noite... Cadê? Cadê o meu portão? Sumiu! Olha o cumpade lá, lá, ó. Passou! Não é um portãozinho pequititinho assim, não. Não, é um portãozão. Ô, diretor, você consegue colocar aqui na três? Então coloca. Imagina esse animal cavalar de grande porte. Ó o meu tamanho. Quatro metros! Quatro metros! Ó! Eu, hein? Eu, hein? É, meu amigo! Foi-se os tempos de uma três lagoas tranquilo e pacata. Não perdoa nem no portão. Antônio Luiz, mais conhecido como Totó, conta pra gente. Pois é, Israel, é. A coisa tá feia, viu? Tão roubando até portão. Olha só o nível que se atingiu de criminalidade. É, um homem de 43 anos, ele teve o portão, um portão grande, viu? De quatro por dois metros, furtado. O caso aconteceu na rua Marechal Deodoro da Fonseca, no Santos Dumont, aqui em Três Lagoas. E, de acordo com o registro policial, a vítima registrou o caso na terceira delegacia de polícia civil. O homem relatou que possui um terreno baldio e foi trocar o portão onde ele deixou o antigo dentro desse local. De acordo com o registro policial, a vítima relatou que o terreno é fechado. E, posteriormente, veio anunciar, então, a venda do antigo portão. Na manhã de domingo, ao chegar ao local, para mostrar para o comprador, ele ia fazer um dinheirinho, é lógico, com o portão antigo, constatou que tinham roubado o portão. O caso está registrado na terceira delegacia de polícia civil como furto. Até portão, né? O caso está registrado na terceira delegacia civil como furto.